Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. A sociedade brasileira de cardiologia alerta para uma triste realidade. Mulheres jovens morrem cada vez mais por infarto no Brasil. Doenças cardiovasculares com infarto, liderando a estatística, são responsáveis por um terço das mortes entre nós, mulheres brasileiras. Muitas vezes não apresentamos os sintomas clássicos do infarto, o que dificulta nosso socorro imediato e aumenta a taxa de mortalidade. Além dos gatilhos clássicos, como pressão alta, diabetes, sedentarismo e excesso de peso, nós, mulheres, também enfrentamos desafios relacionados à saúde mental, como estresse e depressão. E agora a grande pergunta, por que tantas mulheres jovens estão perdendo suas vidas para o infarto? Para conversar comigo hoje no Toda Mulher, eu recebo a cardiologista Clarissa Antunes Thier, a nutricionista e fitoterapeuta Maria Angélica Fiute e a psicóloga Natália Garcia da Silva. Olá, sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade, perdão, de vocês em participar desse programa e prestar esses esclarecimentos acerca, infelizmente, dessa triste realidade. Sejam todas muito bem-vindas. Mas, para começar, eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora Clarissa Antunes, qual o motivo dessa estatística, dessa crescente, dessa infelizmente crescente de mulheres jovens, né? Mulheres jovens que são acometidas pelo infarto e muitas vezes por não terem o respaldo de prevenção dos sintomas identificados, elas chegam à morte. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Doença coronariana na mulher, doença vascular de uma forma geral, ela é uma situação extremamente complexa. Nós conhecemos os fatores de risco clássicos, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, álcool, história familiar, que é o que a gente consegue muitas vezes medir, faz parte dos histórios de risco. Mas, existem tantos outros fatores que estão em ascensão. Então, nessa equação, entram alguns outros, como obesidade, que é crescente e nós não temos perspectiva de melhora, né? A nossa população brasileira, mais da metade tem sobrepeso ou é portadora de obesidade. Esse é um ponto e isso não é computado, isso não é abordado e, por tabela, não é tratado. Nós temos um nível de sedentarismo que, infelizmente, faz parte da nossa nova forma de viver, né? Em que, muitas vezes, o altíssimo desempenho, ele é hipervalorizado em detrimento de vários outros fatores relacionados à saúde da mulher. Então, a mulher que nós temos recebido com mais frequência, tanto no consultório, como nos pais de referência que recebem no instituto, é a mulher mais jovem, a mulher que cuida dos pais, cuida dos filhos, dupla, tripla jornada, que é a rima de família. Então, todos esses fatores, eles não são computados. Nós temos alguns agravantes. O primeiro agravante, o nosso conhecimento acerca da doença cardiovascular na mulher, ele é uma extrapolação dos estudos em que foram, em sua grande maioria, em homens. E o que a gente sabe? Que a hipertensão na mulher, ela não tem o mesmo nível de pressão na mulher, ela tem mais impacto, ela está mais relacionada a desfechos, a AVC, a infarto. A obesidade na mulher, ela também é muito mais impactante. A mulher passa por transições hormonais. Por exemplo, os riscos antes da gestação não são os mesmos riscos durante a gestação. Nessa transição hormonal do puerpério, a mulher também pode impactar por mecanismos diferentes. Você pode ter dissecção de coronária relacionada à oscilação hormonal. A gestação para a mulher é um preditor do futuro, né? Se ela tem pré-eclâmpsia, se ela tem diabetes gestacional, essa paciente tem um risco maior de AVC no futuro, tem risco maior de insuficiência cardíaca. A alimentação, ela é importante e as pessoas não têm a dimensão da importância disso. A alimentação, ela é tão importante que nós observamos que a flora intestinal, por exemplo, que nós não valorizamos, né, de um paciente portador de obesidade, ela é diferente de um paciente que está dentro do peso esperado para a altura, por exemplo. Então, quando a gente se propõe a tratar, a cuidar da mulher, vários outros fatores. A gente sabe que depressão, estresse, maus relacionamentos, né, são fatores de risco, estão sim associados a mais despecho. E os sintomas... Doutora Clarissa, desculpa interrompê-la, mas a senhora, nessa curta e tão importante abordagem, já levantou várias questões, né, que aqui no Toda Mulher, a gente está, digamos assim, bem servida de profissionais que podem também fazer essas pontuações. A senhora pontuou a questão da tripla jornada de trabalho, que não apenas a parte fisiológica, os distúrbios mentais também, né, estresse, depressão, muitas vezes uma extensa jornada de trabalho. E aí, pegando esse link que a senhora bem levantou, eu gostaria de perguntar para a nossa psicóloga Natália até que ponto o emocional interfere diretamente no fisiológico? Diretamente, né, porque o que acontece? Nossa mente, nosso corpo, eles estão literalmente ligados. Então, o próprio estresse, né, ele vai ter uma influência muito grande no nosso organismo. Então, a mulher, né, como vocês, vocês mesmos estavam comentando aí sobre os estressores, né, como a jornada de trabalho, né, triplo ali, né, essa mulher que normalmente, né, a nossa sociedade, né, cria a mulher para cuidar, né, cuidar do outro, cuidar da família, né, cuidar da casa, cuidar do trabalho. E normalmente, às vezes, por falta de tempo mesmo, né, de organizar tudo isso, não tem tempo para se cuidar, né. Então, normalmente, as mulheres acabam se deixando de lado. Então, não focando, né, em ter uma alimentação saudável, em ter os hábitos saudáveis, né, que todos os profissionais aqui, né, comendam mesmo, né, tanto o nutricionista, os médicos, né, e os psicólogos também. Então, né, a ansiedade, né, a depressão, na verdade, muitas das vezes, né, vai, né, crescer ou aparecer por conta do estresse, né. E, além disso, normalmente, quando mulheres, ou, enfim, outras pessoas estão estressadas, com muitos problemas na vida, acabam tentando, né, resolver esses problemas, tendo comportamentos que são prejudiciais, ok? E aumenta ainda o risco, né, tanto de aumentar, né, vou pensar as questões mentais, também as questões do nosso corpo, né. Então, normalmente, né, tô muito estressada, então, eu acabo comendo, né, muito pra tentar aliviar minha ansiedade, ou acabo tendo uma qualidade de sono muito, muito inadequada, e que afeta diretamente o nosso corpo, né. Então, os estudos trazem isso, né, o quanto que as nossas emoções, elas afetam todo o nosso sistema. De que forma a alimentação, ela é fundamental, muitas vezes, pra prevenção, né, pra que o nosso corpo, se formos comparar com, digamos, com uma máquina, como que ele pode estar bem organizado, nutricionalmente falando, pra prevenir, né, como a nossa psicóloga Natália falou, e a nossa doutora Clarissa também, é um conjunto, né, um conjunto de medidas de que forma uma alimentação saudável e equilibrada pode prevenir o infarto nas mulheres, né, o tema hoje é nas mulheres jovens, mas de que forma uma alimentação saudável pode ser uma prevenção? Se fala muito em alimentação saudável, né, e todos os profissionais de saúde acabam, de certa forma, orientando pra uma alimentação saudável, seja o psicólogo, o médico, né, o cardiologista, mais ainda, né, que trata essa questão da prevenção, que é tão importante, enfim, todos os profissionais, eu brinco que de nutrição todo mundo entende um pouco, né, não é verdade? Todo mundo, a gente acaba falando um pouco dessa questão alimentar, só que eu acho que um grande perfil da questão da alimentação, talvez seja esse a nossa resposta, por que estamos, né, tão jovens infartando as mulheres, claro que tem o gatilho, né, de uma sociedade imediatista, que é uma resposta rápida pra tudo, que é uma resposta rápida pra tudo corporal também, né, as mulheres andam se jogando muito mais em dietas inadequadas, às vezes pra buscar um corpo que querem ter, né, então, ou fazem restrições calóricas em demasiadas, sem orientação, né, isso começa a gerar aí alterações a nível de microbiota intestinal, que foi o que a doutora Clarissa ainda colocou, né, a importância do microbioma intestinal aí, e esse microbioma, né, vai alterar sim, né, muito do metabolismo dessa mulher, e a obesidade tá aí, como um gatilho também muito grande. Agora uma alimentação... Maria Angélica, uma dúvida agora. Primeiro você falou de que nós estamos numa sociedade bem imediatista, né, então, tudo é pra ontem, isso muitas vezes afeta o emocional, e também citou de dietas que muitas vezes são inadequadas, acredito eu que cada organismo é um organismo. A internet, a gente falando, que eu vejo muito, há várias... Eu estou fazendo uma dieta, uma amiga, eu estou fazendo uma dieta X, a outra... Ah, comigo funcionou. E a gente também, isso tá influenciando nessas dietas, muitas vezes inadequadas, sem o acompanhamento de um profissional? Não dúvida nenhuma, né, a internet, ela é maravilhosa, né, hoje nós temos aí uma possibilidade de informações que não tínhamos há muitos anos atrás, com a facilidade da internet, mas ela também é um disseminador aí de talvez hábitos que a gente acha que pode servir para todos, né? Aquela história, aquele corpo todo mundo pode alcançar, aquela dieta serve para todo mundo, aquele é o caminho que serviu para uma pessoa, vai servir para outra, e isso não é verdade, né? E eu acho que também esse imediatismo, seja na busca de um corpo ou de atividades que a gente queira fazer mais para ganhar tempo, também nos leva a consumir muito mais produtos industrializados, muito mais produtos ultraprocessados, né? Diferente das nossas avós, que comiam muito mais comida, as mulheres de hoje comem muito mais produto alimentício, né? Diferente de alimento, né? Eu digo, olha, alimento a gente lê nutrientes, produto alimentício é rótulo. Começou a ler muito rótulo, muitos ingredientes, alimentos muito ultraprocessados. E está cada vez mais entrando na alimentação, né? Das mulheres, homens, enfim, mas como o nosso tema, mulheres jovens, aquela mulher que precisa dar conta de tudo, né? Que precisa estar ali correndo, e muitas vezes o produto alimentício ele está mais fácil acesso, ele está ali mais presente, né? E aí tem uma relação direta, né? Com aumento de consumo de produtos ultraprocessados, obesidade, alteração de microbiota, então junta tudo isso que nós estamos falando, a toda essa relação que a gente está trazendo aqui. Então, acho que se a gente, se eu pudesse dar assim uma grande dica, eu diria, olha, volta a comer comida, né? Acho que isso é importante. Comida não é problema, as pessoas estão com medo de comer comida, mas não tem medo de comer produto alimentício, né? E esse é ótimo. Talvez muitas vezes isso seja relacionado a como vocês três falaram do imediatismo, da falta de tempo, seja por uma tripla jornada. E aí eu queria saber da doutora Clarissa, a gente escuta muito, pelo menos na minha pesquisa, que o infarto em mulheres é silencioso. Como que a gente pode identificar, né? Eu sei que a gente está falando da alimentação, está falando do cuidado emocional, mas como identificar nas mulheres, e agora com esse índice altíssimo de mulheres jovens, né? Infartando no Brasil, como identificar possíveis sinais? Como prevenir, né? Que é o mais importante para que essa taxa diminua? Eu acho que o primeiro ponto é não diligenciar seus sintomas. Então, existe uma visão que é fotográfica, que é a visão do momento, que ela é importante. A dor típica é uma dor retroesternal, né? Geralmente atrás do tocinho, que pode ir em direção ao lado esquerdo, mas não é uma obrigação. Geralmente é uma dor em aperto, mas ela pode ser empacada, ela pode ser em queimação. Pode ou não irradiar para o braço esquerdo, pode ou não irradiar para a mandíbula, para a arcada, mas é uma dor que costuma ter relação com o esforço. Ela surge com o esforço ou o estresse emocional e ela cede com o repouso ou com algumas medicações que dilatam a coronária, como o exordio, que são os nitratos sublinguais. Sempre é assim? Não. A mulher tem muito mais incidência de dor torácica atípica, então pode ser um cansaço. Mas não é um cansaço comum, né? É um cansaço que é descomunal, que você não tinha há alguns meses atrás. É um exercício que há pouco tempo você tolerava, agora você não tolera mais. A mulher tem muito mais insuficiência cardíaca como sintoma atípico, que é justamente esse cansaço, essa falta de ar, que ela é progressiva, que ela é desproporcional ao nível de esforço realizado para aquela mulher naquela faixa etária. Então, dor no peito, palpitação, falta de ar, uma piora da tolerância ao exercício. e o que é pior, na mulher isso é muito negligenciado, é atribuído a estresse, é atribuído a obesidade, muitas vezes esse cansaço, e isso é estatístico. TPM, né? Então, os sintomas são muito subestimados. Talvez, como os sintomas não são típicos, né? Tradicionais, digamos assim, do infarto masculino, do homem, e a mulher tem essa sobrecarga, socialmente falando, como a Natália, né? Bem, bem pontuou, muitas vezes ela, eu não sei, me corrijam vocês, se eu estiver errada, mas muitas vezes, não, é porque eu tenho que dar conta, aí muitas vezes, esse ter que dar conta, muitas vezes pode custar a vida. Concorda, Natália? Eu queria só perguntar para a Clarice, inclusive, se ela observa isso, parece que a dor também é negligenciada na mulher, né? Ela está mais suscetível. A dor por ela mesma, né? A Natália vai pontuar isso muito melhor do que eu, mas a gente tem muita síndrome de heroína, né? E eu vou te falar que eu já fui essa pessoa também, acho que todas nós somos, né? A gente achar que o nosso valor está diretamente proporcional a nossa capacidade de servir. Quanto mais nós dermos conta, quanto mais cheques numa lista imensurável de afazeres para um dia de 24 horas, melhor você é. Então, eu acho que não tem como tratar sem tratar o emocional, sem a psicologia, sem a nutrição, sem entender padrões alimentares, sem entender os vieses, não tem como, né, Natália? Antes da Natália falar, eu estava olhando aqui com todas as pontuações, mas quando a doutora Clarissa falou da síndrome de que eu tenho que dar conta esse peso da mulher, as quatro inconscientemente estavam assim, concordando, e talvez nós, que estamos aqui trocando, informando para quem está nos assistindo, a gente, pelo nosso corpo, porque o corpo fala, já tivemos essa sensação e essa sobrecarga. Concorda? A conta vem. A conta chega. A conta chega. Exatamente. Natália. Então, eu acho que nós mulheres acabamos minimizando mesmo, e isso acaba que torna a gente negligenciar, né, a nossa saúde, os nossos sintomas, porque está tudo muito interligado, alimentação, a saúde física e aí a nossa saúde mental, nossas emoções. Então, essa carga, né, de a mulher tem que dar conta de tudo, a gente veio também, né, da pandemia, né, que todo mundo se sentiu muito, assim, de produzir, tem que produzir, produzir. E eu sinto também nas mulheres jovens, além desse imediatismo, é no sentido assim, não, mas depois eu olho para isso, depois eu vou no médico, depois eu faço o exame de sangue, né, e aí acaba que, nossa, eu estou se sentindo descansado, então acho que é algo, ah, eu acho que eu não dormi tão bem, e aí assim, eu acho que, por isso que é tão importante todos os profissionais, né, entenderem qual é a importância da gente encaminhar, né, os nossos pacientes para outros profissionais, vamos avaliar isso, né, porque eu acho super importante, quando chega um paciente e está relatando muito sobre ansiedade, né, sensação mesmo, destaque cardíaco, suor, tremor, vamos avaliar isso, clinicamente, né, vamos avaliar o corpo, vamos avaliar o coração, né, para depois a gente pensar, não, talvez isso daqui seja só o emocional, a gente vai trabalhar só o emocional, mas ao mesmo tempo, né, a psicologia, ela tem um poder de muitas das vezes equilibrar o paciente inteiro, né, então a gente vai focar nas emoções, mas não tem como focar, né, numa, numa saúde emocional, sem pensar na alimentação, sem pensar em fazer atividade física, sem pensar numa qualidade de sono, e sem pensar também em tratar as doenças físicas. A gente está falando aqui, basicamente, nesse primeiro momento, é, das formas de prevenção, mas a estatística mostra que infelizmente os índices são altíssimos, então, caso aconteça, como que a gente pode, deve proceder, né, então, o Toda Mulher vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, o programa de hoje vai transformar sua saúde e bem-estar. Toda mulher, toda mulher, toda mulher, é, é,